Hoje o nosso objetivo é só um, Pelé 97. Já começamos aqui com alguns bons jogadores, né? Temos até o Tourezinho aqui que é bom, o Fernando Torres, esse aqui, velho. Mas eu acho que eu vou aqui com o nosso volante. Essa tática não ajuda muito o Pelé, porque o Pelé, se não me engano, é meio campo ofensivo. Mas ajuda o Messi, ajuda o Golitão e ajuda até o Raul. Então já deixa o like pra dar aquela força e se inscreva no canal. Vamos começar com o Messi aqui então. Aquele Raul também parece ser bola, né, manos? Na ponta esquerda, temos o Paulo Futre, deixa ele aqui separadinho. É fantasia, se não me engano, esse evento, isso mesmo. E na direita, será que vai vir alguém do nível Messi? Veio. Temos o Garrincha, o Jairzinho e até a nossa Hansen que joga demais. Essa cartinha dela é boa, mas a Tote dela esquece. E tem esse tela aqui, né? Não testei ainda, mas parece ser bem apelão. O problema é que, quer dizer, o problema não, né? O negócio é, não dá pra deixar o Garrincha fora dessa. Então, beleza. Messi, Garrincha, Paulo Futre. E seguimos. Uh, eu queria testar esse De Jong, 93. Olha o que a EA fez, hein? Que cartinha apelona pro nosso holandês De Jong. Dedicação alta no ataque e na defesa, 5 de perna ruim. Joga de meio campo central só, não faz outra posição alternativa. Poderia fazer o volante, né? Ele tem tudo acima de 80. Monstro. Playstyle plus dele. Passe direto e antecipação. E ainda tem aqui um chute colocado, tá? Bora trazer ele pro time. Outro meio campo central. Rapaz, que isso? Eu não tô acreditando, gente. Eu falei pra vocês, semana passada, que eu queria muito o De Bruyne e o Rodrigo. O Rodrigo conseguiu no último draft. Se você não assistiu, vá assistir. Vou deixar o card. Agora me aparece o De Bruninho. Meu Deus do céu, mano. E o Goretzka ainda, né? Queria testar o Goretzka também, mas aí vou de De Bruninho. O De Bruninho, então, tem passe direto e privela. Joga de meio campo ofensivo também. 5 barra 5. Fintas e perna ruim. Parece ser bem interessante. Condução 90, passa 96, finalização 91. Que isso? É o dia, né? Só falta o Pelé, mano. Só falta o Pelé. Vamos pra zaga. Aí aqui a zaga, o primeiro foi ruim. Sanches. Outro zagueiro. O Bendy. Uh! Nossa Senhora, sai da frente. O Maldini chegou. Nosso capita, né? Capitão Maldini. Na esquerda, a gente tem esse Mendy. Mas eu vou botar o Davis. Porque o Mendy tem uma cartinha fantasia que é absurda. Se aparece, a gente vai estar muito bem. Tá? E o Davis que a gente botou é bom também. Na lateral direita, vamos com o Cancelo. Cara, a gente tá com um time bem legal já, hein? E no gol, rapaz, a gente tá com um time bem legal mesmo. Tá dando sorte. 4-3-3-5. Se não me engano, é falso 9, né? Tá boa. Tá boa. Queremos o Pelé. Queremos o Pelé. Mas a gente tem aqui o De Bruninho e o De Jong, que eu queria testar muito esses dois. O De Jong, se eu não me engano, é do time 2. O De Bruninho é do time 1, né? Do Foot Birthday. E seguimos. Já temos o goleiro bom. E o reserva agora vai ser o melhor aqui. Classificação geral. Bota o Joe Costa. Precisamos de um zagueiro ainda, tá? É o ponto fraco. A gente precisa de um zagueiro. Não precisamos mais. Coema chegou. Esse draft tá maravilhoso, na moral. Cara, que time, hein, amigos? O que poderia melhorar agora? Talvez os laterais, volante. Talvez um ponto esquerdo é melhor. Mas assim, já estamos prontos. Já estamos prontos pra ir pro jogo. E é claro, o Pelé. Nossa, ainda vem o Roberto Carlos e o Lizara Azul. Agora, vai. Vou perguntar pra vocês, hein. Quem você escolheria? Porque os dois são brabos. E o Lizara Azul, ele tem ali uma classificação geral a mais. Ele é mais rápido e ganha na defesa. O Roberto Carlos ou o Roberto Carlos? Cara, eu vou de Roberto Carlos, né? Porque eu sou brasileiro. E, pô, Roberto Carlos, acompanhei ele, né? No tempo auge dele, Real Madrid, Seleção Brasileira, campeão mundial 2002, Penta, né? No caso. Ah, não tem como não escolher o Roberto Carlos. Mas o Lizara Azul também é uma boa opção. E segue mandando boas cartas do NIE. Vamos basta, hein? Cara, Pelé não vai vir. Eu acho que nesse draft a gente não vai ter o Pelé. Porque tá aparecendo muita carta top, mano. Meu Deus do céu. Temos o Mahrez. Esse Mahrez, eu acho que eu já testei, não lembro se é do time 1. Se é do time 2, eu não testei, certeza. Mas, ó, o playstyle plus dele é interessante, os dois. Ele ainda tem 5 barra 5 também, cara. Parece uma cartinha bem enjoada, hein? Só que aí a gente tem um backhand, mano. E esse backhand é monstruoso. A gente pode botar ele de ponta à direita e meio campo central. Então, eu vou pegar o backhand. Cara, a gente tá com tanta opção no meio campo que o backhand, por enquanto, vai ser banco, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Olha isso, mano. Tony A não para. Temos Rivaldinho. Cara, que draft impressionante. Foda, que isso? E eu não testei o Foden ainda. Me diz que ele faz a ponta esquerda, por favor. Ele faz a ponta esquerda, coisa linda. Foden, foot fantasy. Quer dizer, é... Foot birthday. Cara, e ele é do time 2, se eu não me engano, né? 5 de perna ruim, dedicação alta no ataque e na defesa. Joga de ponta à direita, meio campo esquerdo e ponta esquerda, além de meio campo ofensivo. Cara, condução, passe, ritmo interessante. E aqui, ó, chute colocado e malvadeza. É ele. E ainda tinha o jogo Jota, que eu já testei. Esse raspador e não lembro se eu já testei. Foden. Foden, certeza aqui, ó. Toma. Agora. Tá, temos duas opções. Eu vou pegar aqui o Aie. Velho, tamo bem, né? Não tem muito o que reclamar hoje, não. Nossa, ainda manda o Cruyff e o Cacilhas. Ou seja, se eu... Mano, olha o que dá pra fazer. Olha que doideiro, vou perder em troçamento. Mas só pra vocês terem uma ideia. O que dá pra fazer? Tá muito apelão isso aqui, na moral. Tá muito apelão. Ok. Vamos pegar o jogador do Liverpool. Faltam duas cartinhas. É, o Pelé não vem, mas hoje é aquela coisa. Não tem... Ela não para. Ela tá pedindo muito um time brabo. É Donniei. A Donniei não para de mandar jogador bom. Que isso? Cinco de perna ruim. Cara, olha que carta sensacional também, velho. A condução dele é absurda. O ritmo é bom. Tem aqui pombo sem asas e tic-tac. A gente tá cheio de opção na ponta direita. Aí, mano, se aparecesse o Pelé agora, eu ia pirar, na moral. Vamos botar o Anthony no time. Só pra vocês terem uma ideia, né? O Anthony foi... Não, o pior foi o Sanches, com 77. Cara, nosso time tá muito bom, na moral. Rapaziada, eu sonhei com 93, hein? Mas não deu 93, cara. Deu 92. Se a gente tivesse conseguido, acho que um volante com uma classificação geral maior e um lateral direito, eu acho que dava pra sonhar. Deve ter sido por pouco que não rolou. Se eu fizer isso aqui só pra testar, vai. Vou perder o entrosamento rapidinho. Só pra gente testar. Não, deixa lá, deixa lá. Vamos lá, vamos ver se vai pra 93. Não vai, não vai. Não tem jeito mesmo. Mano, deve ter batido na trava isso aqui, cara. Não é possível, velho. Olha que timaço, mano. Que timaço. Bom, vamos ver se a gente consegue agora um treinador que dê um pontinho pro Messi. Aí vai fechar com chave de ouro. Pior é que eu acho que não vai rolar, não. Precisa de um treinador que desse um pontinho pro Messi. Tudo bem, não apareceu. Vou escolher aqui o Francisco. Então, mano, que draft impressionante. Talvez um dos mais fortes aqui do canal, cara. Sem dúvida nenhuma. Nove icons. Que isso? Absurdo. Absurdo. Bom, pra gente pegar o entrosamento 100%, o Messi começa no banco e o Garrincha vai titular. Aí a gente fecha o entrosamento 100% desse time aqui. Rapaz, eu achando que tava com um time bom. Olha esse time aí. Que isso? Vamos ver, né? O cara tá com um time super apelão. Ronaldo Fenômeno. Passou o Foden. Foden. Ah, que mentira, mano. Começou já. Já começou. Vou matar as... Ah. Eu dei esse jogo, mano. Eu perdi uma chance clara. Aí ele vai no rebote e faz o gol, cara. Que raiva, velho. Que isso? Olha o Fenômeno. Levou. Deixei mesmo bater. Tava sem angle. Boa jogada. De Bruyne. Boa bola. Bate cruzado. Ah, pegou. Cruzamento lá atrás. Garrincha pequenininho. Quase. Vacilou, vacilou. Ah, guardamos. Empatamos. Segundo vacilo deles, gol. Cruyff. E o medo de perder mais um gol na cara, né? Boa, Cruyffzinho. Bora, bora, bora. Nossa, tem que expulsar. Nem acertou a bola, mano. Deixa eu ver o que o juizão vai dar aí. De Bruyne ficou pistolinha. Até eu fiquei, né? Poxa. Ah, cartão amarelo no mínimo, né? Boa jogada. Usou bem. Ai, Folden pra fora. Bora, Folden. Cruzamento lá atrás. Messi. Bate, bate, bate. Ai, só deu. Sobrou pra ele ainda. Jogada. Messi de novo. Ah, essa jogada aérea começa a não dar, né? Ele é baixo, pô. Olha a bola do Messi, mano. Que bolão. Cancelo ganhou. Aldebruini. Golaço. Rapaz, que jogadaça do time, mano. Não teve jeito. Boa bola, boa bola. Cancelo. Cruyff tentou de boler. Se faz. Boa bola. Tapou. Cruzou. Nossa, que borraço. Que isso, mano. Folden humilhou. De Jong fechou com chave de ouro. 3 a 1. Boa jogada. O time tá jogando muito, mano. Cruzou pro Folden. Quase. Bola pro Lothar Matalos. Que dado, é o Ronaldo. Ah, mano. Um vacilo só no segundo tempo, o gol deles. Esse é o problema, né? Não pode. Ah, pegou o Peter Cech, mano. Ele girou, nem ele sabe como ele fez. Ele girou sem querer e tirou todo mundo da frente dele. Esse aqui ia tomar. Meu time do nada, tá do nada, tá pedindo empate, implorando. O time tava, mano, dominando a partida. Jogando muito mais. Sofrendo 3 ataques, ele quase virou o jogo, praticamente. Ô, bola. Ah, olha o domínio. Olha isso, velho. Parece que o jogo começa a dar tudo errado. Qual a chance do Roberto Carlos dominar aquela de costas ali errada? O juiz deu falta agora. Roberto Carlos. Jogada. Oden. Ô. Ah, hora do chute. Escanteio. Maldini quase. Mais um gol. Nossa, golaço. Golaço. 4 a 2. 4 a 2. Proif e Foden jogando muita bola, mano. Só o tapinha por cima. Coisa linda. Pra matar o jogo agora, hein. Jogada. Olha só, pra fazer. Ih, hi, hi, hi. O chutinho do Cancelo 5 a 2. Já era, amigo. Já era. Que golaço, hein. Esse gol foi. Foi zoado do Cancelo. Tapinha. Humilhante, ó. Três dedos ainda, velho. Acabou-se 5 a 2. Um jogo que a gente começou perdendo. Depois a gente dominou. Virou o jogo. Por um momento ficou perigoso. Mas terminou 5 a 2. E que time, hein, amigos. De Bruyne, De Jong. Caramba, não veio Pelé, mas a gente teve aqui um time maço. Vamos ver, hein. Rodrigo, Cruyff. Time bom também. Ó, o De Bruyne. Uh. Que colocadinha na entrada. Esse De Bruyne. Esse De Bruyne. Rapaz, que tapa. Tapa bem dado, pô. Fala dele. Fala do homem. Puxa o ataque. Tem apoio. E aí, aí, Mbappé. Ó, Rodrigo. Esse Rodrigo é bom. A gente já testou. É bom de bola. Boa. Não podia voltar pra ele, né? Deixa bater, deixa bater. Tava todo desajeitado pra chutar ali. Ficou nervoso. Bateu de qualquer jeito. Pô, bola. Fold, hein. Uh. Esse Folden é uma máquina. 2x0. Esse Folden é uma máquina. Bolaço. A vantagem de dois gols reflete bem a eficiência do ataque, vilaneiro. Boa jogada. Foram pra cima. Rolamenta. Garra incha. 3x0. 3x0. O time vai dominando. Bem demais. Correu. Correu. Eita, o cara pegou o Pelé 97, hein. Parece ser 4x3 ofensiva a tática. Eu vou ficar aí agora de olho nessa tática aí quando ela aparecer pra gente. Caramba, o maluco tá com o Pelé, velho. Caramba, velho. Sobrou pra Erlich, nervoso. Ó o Pelézinho aí, 97. Cuidado com o homem. Já achou um passe mágico. Agora tomamos. Perdeu. Bola, o Folden já ganhou. Goif. Arca todo o Naruma. A questão é transformar esse domínio e as chances criadas em gol. Olha isso. Nossa, perdeu também. Caramba, a bola tinha ficado de presente pra ele, velho. E essa é Bané Garrincha. Que jogada. O cruzamento é pro... Quem chega... Ninguém. Que nervoso. Boa bola. Vamos. 1x0. 1x0. Cruyff e Z. Jogo pegado, tá? Jogo difícil. Cruyff vai e faz. Tomamos. Cara, eu tava tentando selecionar o Cancelo e não consegui, velho. Que vacilo, mano. Eu tentando selecionar o Cancelo e não consegui, velho. Eu apertei um milhão de vezes o botão. Fui no analógico. Ô bobeira ali, velho. Olha o Folden. Três dedos. Quase, 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 quase. Ó, era pra fazer um passe tranquilo ali. Folden fora da área. Rapaz, quase. Quase. Ah, a gente expulsou o De Bruyne. O que foi isso, mano? Ah, caramba. Nossa, foi roubado agora, hein. Acabou isso pra gente. Isso passou, mano. Foi falta. Nem pra amarelo foi. Tipo assim, amarelo não seria loucura. Mas, cara, nunca pra vermelho. Foi esperto. Se antecipou bem. Vai. Ah. Jogo, me ajuda. Messi. Boa. Dois a um. Tamo com a menos. Tamo com a menos. Isso vai ser complicado de segurar. Jogada. Folden. Ai, quase. Vamos lá, escanteio. Folden na bola. O Maldini ali. Ai, pensei que ia sobrar pro Messi a bola, velho. Vambora, vambora, Roberto. Tomei. Quase. Bola. Porém, agora tem o rei olhando pra bola também, né. O rei esqueceu da bola ali. É o Beckham. Ai, tem que expulsar também. Vamos ver se vai ser a mesma moeda agora. Cara, o Beckham ia pra frente do goleiro ali, velho. Expulsou. Boa, boa. Com o Roberto Carlos. Batida. Nossa, que defesa. Boa bola. Boa bola. Messi. Vamos, Messi. Vamos. Três a um. Time passando direitinho. Chegamos ao terceiro. Time gigante, hein. Aguentou com a menos. Ficamos na frente. Agora três a um. Agora não tem jogo. Tomamos, né. Três a dois. Depois que a gente fez o terceiro, o time deu uma desorganizada. Acabou-se. Três a dois. Um jogo muito tenso. Passamos mais uma fase. O jogo foi pegado, ó. Onze finalizações pra cada lado. Ele teve um pouquinho mais de posse de bola. Cara, a gente ficou com a menos mais tempo, né, também. Depois que ele teve o jogador expulso lá pro final do jogo, praticamente. Mas, seguimos. Vamos na final. Mais um cara com Pelé 97. Pelo jeito, o Doni aí tá distribuindo. Só eu que eu consigo. Do outro lado, jogando fora de casa. Parada dura. Time escapou bem. No gol, a lenda Van der Sar. Carlos Alberto Torres vai jogar com Varane. Lá atrás na defesa. Mais um gol. Pra fora, velho. Quase que a gente fez. Não. Boa. Tá catando muito também, hein. Tá catando muito. Nossa, o Maldini furou a bola, velho. Qual a chance? 1 a 0. 1 a 0. Tudo aquela bobeira num passe errado. Nada a ver ali, velho. O pior é que nem fui eu. Eu passei pra onde o jogador tava. O jogador que não foi na bola. Canteio. Ah, não. Dois. 2 a 0. Peter Cech. Falhou agora. O que ele pegou de bola nesse jogo, agora ele entregou. No meio. A mão dele, velho. Garrincha. Poxa, não perde. Canteio. Uh, finalmente entrou um gol de cabeça. Que golaço. Tamo vivo. 2 a 1. Que golaço do Maldini, velho. Boa jogada. Bané Garrincha. Que chance. Vai patar. Empatamos. 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 Jogadaça do Garrincha. Do De Bruyne também caprichou. Vamos. 2 a 2. Leonel Messi. Acertou o passo entre as pernas do De Bruyne. Cuidado, cuidado. Que gol dolorido. A gente empatou o jogo. A gente estava melhor. Mas no final do primeiro tempo ele vai e faz mais um. Vai Roberto Carlos. Ganhando a velocidade forte. Boa, meu goleiro. Agora encaixou bem, né? O Dendom do Malmo e conseguiu dar o jeito. Perdeu a bola. Agora ele tentou o chute dali. Olha essa bola que ficou viva ali, mano. Tô louco. Cara, tem que tirar a bola daí. Isso. Ah, é só sair da errada. Tô forçando demais o passe. Não, cara. Era lá no foldem, velho. Mano. Qual é? Não consigo sair daqui. Mano. Por que o jogo tá nerfando meu passe? Mano, era lá no foldem de novo. Ah, para. Para, para. Mano, o que é isso? Tô tentando esticar a bola no foldem. Eles tão retardando o passe. Eu não sei por quê. Chance para aumentar a diferença do placar. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Mano, o time tá errando de propósito. Gente, o time tá errando de propósito o passe. Ô, bola. Perdeu! Não! Não! Não pode, não pode, não pode. Não pode perder. Caraca, velho. Olha isso. Segundo tempo inteiro isso. Segundo tempo inteiro isso. Eu vou passar a bola. Passa errado. Eu não sei se ele ativou o modo pressão. Alguma tática que ele mexeu no segundo tempo. Que ficou pressionando meu time. Mas não é só pressionar. Ele nerfou o passe do meu time. Sem zoeira. Cara, inacreditável. Parece que o time dele tomou energético o segundo tempo, mano. Proif. Tá de sacanagem o jogo comigo, mano. O jogo sacaneou muito nesse último jogo. Na moral. Não vai dar mais tempo. Uma pena. Uma pena. Segundo tempo meu time não conseguiu jogar, cara. Ficou preso lá atrás e todo o passe era errado. Acabou, infelizmente, em 4x3 dolorido. Dava mais. Segundo tempo. O time não conseguiu acertar um passe de ligação. Impressionante. Ebruini foi o melhor da partida. Mas dava pra sonhar com algo melhor, hein. Dava pra ter sonhado. A gente saiu perdendo 2x0. Empatamos. E aí, depois que ele faz aquele gol pro 3x2 no final do primeiro tempo. Segundo tempo, nosso time não conseguiu jogar, sair jogando. Ele botou alguma pressão ali em cima. Mas assim, eu via que ele tava fazendo pressão e já queria fazer passe rápido. Meu time, os jogadores, estavam errando o passe. Sei lá, doideira. Mas foi um jogão e foi um timaço, hein. Agora tem que vir o Pelezinho 97. É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais.